O que você tem feito O que você tem chegado até a mim? Suas atitudes Têm incomodado muita gente Você não é comum Honrar os mandamentos, ser fiel a mim Não é pra qualquer um Você tem identidade, tem a marca da verdade E ainda tentam te inimir Muitos te acusam, jogam pedra sem saber Mas como servo meu, eu admiro esse teu jeito Você pra mim é joia rara Realmente você tem perfil de um vencedor perfeito Você canta, você prega, glorifica sua adoração Discutir no céu Não há nada que fique de pé Com o vovô que sai da boca de um fiel Cai algema, cai contenda Não se renda, Deus entrou em cena Corre tudo bem Pra vencer um desafio Ele sabe que você já tem Perfil de vaso Perfil de honra Perfil de adorador Perfil de quem Vence a batalha Perfil de um grande vencedor Você canta, você prega Você canta, você prega, glorifica sua adoração Discutir no céu Não há nada Não há nada que fique de pé Com o vovô que sai da boca de um fiel Cai algema Cai algema, cai contenda Não se renda, Deus entrou em cena Corre tudo bem Pra vencer um desafio Ele sabe que você já tem Perfil de vaso Perfil de honra Perfil de adorador Perfil de quem Vence a batalha Perfil de um grande vencedor